Abertura 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 Estente os ratos estão aqui Weather está seguro indo até você aqui em Verdansk Bom, façam eles acreditarem que a gente se importa com o Nova 6. Tô vendo você. Vê a perigão. Atende-a. Maldito, não. Hora de ir! Vai pra arma! Vê se não morre! O campo tá ao leste. Sabiam que a gente tava morto? Porra! A gente não pode abordar, o Edler tá morto! Aquele filho da puta aguenta o tranco, mas ele não é de aço. Vamo apertar o passo, pessoal! Vamo indo! Abertura Vamo aproxando a planta. Eita! Aqui é o Cargueiro Soviético Vodianói. Encontramos problemas atmosféricos. Meu... Que merda é aquilo? Força total! Vem, mim pra direita! Tá sem cego! Morte demais! Mura aqui! AAAAAAAH! O que é isso? O que é isso?